Olá você que está acompanhando o Repórter Fala Sério, noite de terça-feira aqui diretamente da UPA Sala Vermelha, a informação que a gente tem que o prefeito Tiago Dias deu entrada aqui pela Sala Vermelha claro que a gente vai pegar mais informação, você que está aí acompanhando a programação nesse momento, vamos ver se a gente encontra uma pessoa para falar nessa noite, algum secretário assim, está aqui o doutor Cleubert, chefe do gabinete, fala um pouco doutor Cleubert, para ele falar um pouco em respeito da situação a informação que o prefeito Tiago Dias deu entrada pela Sala Vermelha o que foi que aconteceu doutor? passou mal a hora de tardezinha, vomitou e aí tomou um chá, uns remédios mas a remédia preferiu trazer para a UPA, para poder ver como é que está fazer os exames, fazer o eletro, ver como é que está, mas vai dar tudo certo ele estava onde? estava na roça, na casa dele na casa dele, e ele começou a sentir dor, dizia onde? vomitou, né? diarreia, aí deve ser alguma... infecção intestinal infecção intestinal, né? aí tomou um vonal, tomou um... um escopan composto e aí, como a dor não passou, a gente preferiu vir na UPA, né? a doutora Juliana já deu o primeiro socorro ele está lá dentro sendo atendido como foi esse primeiro atendimento? a SAMU foi até lá buscar ele? foi, a gente ligou, a SAMU foi aí, como ele não aguentou de dor, a SAMU encontrou com ele no meio do caminho aí fez o atendimento e a doutora Juliana preferiu trazer para cá então ele estava vindo de carro? estava vindo de carro o carro dele mesmo? era, não, a doutora começou a dirigir e aí ele parou no meio do caminho, aí aguardou a SAMU chegar quando a gente viu a SAMU, deu o sinal de luz, a SAMU parou e fez o atendimento aí, na hora, doutor, ele teve que... como foi a própria carreira, o bloco, para colocar lá? ele saiu andando consciente, conversando, respondendo aos estímulos, as perguntas da doutora viu? e ele entrou aqui pela... na maca, no direto, como foi? na maca, isso foi na maca ele já estava já medicado, né? quando a pessoa medica, fica um pouquinho com a pressão baixa sim, sim viu? a pressão dele estava um pouquinho alta mas já abaixou já, a informação é que já abaixou ok, então obrigado, patrão a de Jacobina FM, você que está acompanhando nesse momento o repórter fala sério claro, a gente está aqui, o secretário o secretário se encontra nesse momento aqui e a gente está fazendo essa matéria fala sério, o prefeito Tiago Dias entrou pela sala vermelha, sim é normal, acontece com qualquer pessoa passou mal então, naturalmente, o pessoal foi buscar ele lá a SAMU e ele se encontra aqui mas a informação que a gente tem foi passada um pouco de tanto que ele está bem claro, a qualquer momento a gente retorna com mais informação para você que está aí acompanhando o repórter fala sério a TV fala sério Rádio Jacobina FM a 99.1